Show de bola essa questão dos temas, né? Então é o seguinte, pessoal, como é que você poderia fazer para baixar novos temas da web? Então você poderia fazer da seguinte forma, você pode acessar a internet e ir lá no site do Moodle e pode baixar, então, lá da internet, novos temas. Então deixa eu já ensinar para vocês como é que você vai fazer. Eu vejo que esse aqui é o padrão do Moodle, esse aqui está usando o Formal White, então vamos clicar aqui onde diz, onde é que está aqui, temas, temas, né? Então aqui tem diversos temas que você pode estar baixando e implementando na sua aplicação. Olha só, tem muitos e muitos temas. Então vai de você, ah, gostei desse, gostei desse outro aqui, eu gostei desse daqui, Clouds, por exemplo. Esse Clouds é o mesmo que eu implementei no site do LaSalle. LaSalle, só para vocês terem uma ideia aqui, deixa eu abrir aqui o site do LaSalle. LaSalle carazinha, vejam que ele vai abrir, é este Clouds aqui que eu implementei no site do LaSalle, está abrindo aqui. Olha aqui, veja que, veja esse contornozinho aqui, olha aqui, veja esse contornozinho aqui, é o mesmo que tem aqui, certo? Exatamente o mesmo. Então, aparece, veja esse globo aqui, olha aqui, olha esse globo aqui. Então aqui eu fiz, eu baixei, fiz um download dele, tá? Vamos fazer o download dele aqui, já vou mostrar para vocês como é que você faria para estar implementando ele. Então está aqui, ó, 550k, vamos salvar ele. Eu vou salvar ele, eu vou salvar aqui dentro de ferramentas, vou salvar aqui com o nome de temas, tá? Deixa eu fazer o seguinte, acho que para ficar mais organizado, vou salvar aqui, então, com o nome de temas, e aqui Clouds. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou extrair esse tema aqui, aqui, ó, beleza? Vamos mudar, abrir agora ele. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar isso aqui, tá? Tem botão direito, vamos dar copiar. E vou colocar isso daqui lá dentro de... Onde é que eu vou botar? Deixa eu ver aqui. Lá dentro de... Aqui temas, isto. Aqui dentro do Moodle Temer, eu vou vir com o botão direito e vou mandar colar aqui, certo? Então, estou colando aqui dentro, tá? Os temas, tá? Para que a gente possa estar atualizando. Então, está aqui o Clouds, aqui, ó. Aqui, no caso, é este camarada aqui. Então, o que que eu vou fazer, pessoal? Vamos lá. Eu vou voltar aqui para o meu... Laçada e não. Videoaulas. Eu vou vir aqui em aparência, temas, tema selector. Tema selector, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para que a gente possa, então, estar selecionando este novo tema que eu baixei lá da internet. Então, vocês viram que, na verdade, é o processo de fazer o download. Escolhe lá um que tu gostou. Faço o download e deu para a bola, né? Então, vamos lá. Atualizando, olha só. Temos aqui o Clouds, temas, tá? Que é aquele novo lá. Então, vamos mudar escolher. Agora, veja que antes não aparecia ele. Agora, ele apareceu. Está aqui. Então, eu posso estar selecionando, manipulando ele. Ok? Vejam que ele, na verdade, ele não ficou muito legal aqui. Está certo? Não ficou muito legal. Alguma coisa faltou na hora que eu selecionei. Vou ter que ver lá o que foi que faltou. Será que não copiei tudo? Talvez. Talvez veio... Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Talvez tenha faltado alguma coisa aqui dentro. Pix. Será que, de repente, não veio tudo? Deixa eu ver aqui. Clouds. Olha, realmente, a pasta Pix não veio para cá. Então, deixa eu fazer diferente. Deixa eu vir aqui. Arquivo. Extrair tudo. E vamos botar lá... Videoaulas. Não. Vamos botar, então, lá dentro de... Lá dentro de... Celes pontos. Assim, vocês já vão evoluindo cada vez mais aí nos seus conhecimentos. Htdocs, Informaticom, Moodle. Aí tem a pastinha temas aqui embaixo. Temas. Ok. Então, aqui... Vamos mudar. Extrair para cá. Já tem a pastinha temas. Sim. Vamos dar sim para todos aqui. Ele vai extrair aqui para dentro dele. Então, vamos lá. Aguardando um pouquinho. Mas faz parte, né, gente? Vamos lá. Vamos ver se agora ele vai funcionar. Então, vamos mudar, mostrar os arquivos extraídos para ver aqui. Clouds. Ah, sim. Agora veio ele completo. Então, agora acredito que irá funcionar sem problemas. Então, vamos mudar, atualizar aqui. Vamos ver se assim, atualizando assim, ele já vai atualizar todo ele. Vamos lá. Rodando. Ah, sim. Vejo que já... Agora já mudou completamente, né, pessoal? Vejo que já trouxe aqui ele. Agora, sim. Tanto que se você vier aqui em aparência temas, temas selector, ele já vai aparecer ele. Então, de uma forma mais bonitinha também. Vejo que ele já mudou aqui, ó. O fundo, aqui os desenhinhos. Enfim, ele já ficou uma coisa bem mais apresentável. Certo? Aí aqui, ó. Bem mais apresentável. Aqui, ó. Vejo que na hora de selecionar ele já está melhor. Tá certo? Então, já vimos, então, como fazer para baixar um tema da web. Uma coisa importante e salientar para vocês é o seguinte, ó. Vejo que aqui eu tenho temas diversos, preto, azul, enfim. Tu pode vir aqui e estar visualizando todos os temas, né? Escolha qual é aquele que tu gosta mais. Em cada um deles, ele mostra aqui, pessoal, qual que é a versão que ele necessita. Por exemplo, esse aqui, ó. Experiência. Esse aqui necessita a versão 1.9. Certo? Então, esse aqui também é 1.9. Já esse outro, Flowers & Chocolates. Esse aqui necessita a versão 1.6. Formal Blue, certo? Esse aqui não está dizendo. Né? Então, esse aqui necessita 1.5. É bem simples. Ok? Então, quanto mais sofisticado for, Então, com certeza, mais atual deve ser o Moodle que você estiver utilizando. Esse aqui necessita a versão 1.8. Como a gente está usando a versão 1.9, que é a última, Então, a gente está tranquilo. Estamos bem servidos a princípio. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, tem vários aqui. Você vai ter que... Aqui, ó. Design, ó. Bem bonitão. Aqui, ó. Tem outros aqui. E vai, então, o pessoal de vocês realmente estarem fuçando, tá? Aqui, ó. Esse aqui também é legal. Você pode estar selecionando ele. Olha aqui, ó. Your Log. Ou seja, significa que você simplesmente vai selecionar um logo e colocar ele aqui em cima. Ah, então. Esse aqui é um... Eu já testei esse aqui. Achei legal. Esse aqui também. Então, olha aqui, ó. Vários que tem aqui para todos os gostos. E aí, para fazer com que os sites não fiquem aí estáticos, né? Apenas com dois ou três formatos. Então, olha aqui, ó. Tá? Esse aqui é um que já tem, né? No default dele. E vamos voltar aqui para o primeiro. Onde nós temos aqui o... Esse aqui que eu quero mostrar para vocês. Esse aqui já usa a versão 1.8. Tem uns que tem já a parte de menus embutida. Tipo, esse aqui já tem a parte de menus. Tá certo? Então, valeu, pessoal. Até a próxima videoaula. Tchau.